A fome é fácil de resolver. As condições que fazem a fome existir são extremamente complexas de resolver. Assim como é fácil perder peso, mas as coisas que fazem você comer fora de controle são difíceis de resolver. Percebe? São as perguntas... É a parte chata que ninguém quer discutir. Falar eu vou fazer uma dieta e vou comer só verdes durante um mês é fácil. Eu só vou comer verdes o mês em todo. Agora, o que te motiva a não seguir esse plano? Ah, aí que a gente tem que ir no psicanalista e... Percebe? Aí é outra questão. Eu falo... Eu brinco que eu quero ir embora do mundo quando a gente tiver algumas coisas presentes, que é inteligência artificial ligada a computadores quânticos... Computadores quânticos parece uma coisa do futuro. Basicamente é o seguinte, quando a gente mudar o modelo de computação para não ter limite de velocidade de uso de eletricidade... E a gente está muito próximo disso. Porque isso vai permitir uma inteligência artificial brutal. É só você imaginar não ter limite de processamento. Ou seja, imagina um computador capaz de analisar todos os dados da internet em um segundo. É isso. Um programador pode fazer ali o que quiser. Quando a gente tiver mais desenvolvido a questão dos metamateriais, que são materiais com onde se controla a propriedade dele, supercondutores e questões assim, a gente vai estar... Vai ser de novo uma guerra armamentista muito rápida e vai acontecer. A gente, a nossa geração, vai ver isso acontecendo. Porque há pesquisas para isso. Não sei o quanto essa pesquisa está sendo controlada para não gerar um warfare, mas é possível. Então, basicamente é isso. São supercomputadores, inteligência artificial. E esses metamateriais, a gente vai finalmente conseguir dar o salto... E aí eu concordo com a Elon Musk, a gente vai dar o salto ou para acabar com a nossa existência ou não. Se a gente olhar na história, sempre quando a gente teve uma evolução muito rápida de tecnologia, a gente tendeu ao totalitarismo e à guerra. Sempre. Sempre quando houve avanços rápidos tecnológicos, a gente precisa de um... Até, por exemplo, se a gente for olhar na história de Roma, os ditadores eram colocados por um período de mudança rápida. Por quê? Uma cabeça precisa pensar com unidade para andar rápido. Se todo mundo tiver opinião, a coisa não anda. E a gente está caminhando para esse totalitarismo. Eu acho que a gente está... A gente vai andar para onde a gente está destinado aí, vai ser a hora de questionar o quanto que a gente é preconceituoso ou não, o quanto que a gente é global ou não, o quanto que a gente consegue funcionar como uma espécie única ou não. Eu acho que isso vai acontecer tudo na minha vida, até o final, nos próximos anos, porque vai ser muito rápido. Eu quero só estar com os olhos bem abertos nesse período, percebe? E eu acho que é nesse sentido que vai caminhar. Os modelos vão cair. Todos. De tudo. Porque o cenário vai mudar completamente. Eu acho que tem a mão. Eu acho que tem a mão.